Eu já abri seu porteiro Que eu ganhei, coloquei um som baixinho assim, relax lá pra tocar E é difícil dizer, mas ainda explicar Pro meu quarto entender Que toda vez que eu arrumo ele, você vem desarrumar E eu puxo seu cabelo e solto a alça do C-Suite É a parte que eu mais gosto Te jogo na parede, que é onde eu vim com foco Te ver desesperada, paipada, uma loquinha Eu puxo seu cabelo e solto a alça do C-Suite E te faço um negócio Te jogo na parede, que é onde eu vim com foco Eu sei que vocês estavam com saudade dela Então, faça um barulho pra Tássia Rosbach Eu já abri seu porteiro pra deixar você subir Eu pensei até em comprar flores Achei prego existir Visualizei na minha cabeça a hora que você Tirei do chão todas as roupas no meu quarto E arrumei o meu colchão Com o lençol no vinho, foi o que eu ganhei Coloquei um som baixinho, berilex lá pra tocar É difícil dizer É difícil dizer Mas ainda explicar Pro meu quarto entender Que toda vez que eu arrumo ele Você vem desarrumar Puxa meu cabelo e solto a alça do C-Suite É a parte que eu mais gosto Te jogo na parede, que é onde eu vim com foco Te ver desesperado Pra ir pra cama logo Puxa meu cabelo e solto a alça do C-Suite É a parte que eu mais gosto Te jogo na parede, que é onde eu vim com foco Te ver desesperado Pra ir pra cama logo Puxa meu cabelo e solto a alça do C-Suite É a parte que eu mais gosto Te jogo na parede, que é onde eu vim com foco Te ver desesperado Pra ir pra cama logo Puxa meu cabelo e solto a alça do C-Suite É a parte que eu mais gosto Jogo na parede, que é onde eu vim com foco Te ver desesperado Pra ir pra cama logo Puxa meu cabelo e solto a alça do C-Suite É a parte que eu mais gosto Faz barulho Puxa meu cabelo e solto a alça do C-Suite Ai, eu amo demais vocês